Música Amigos, eu só anunciar que os momentos de glória estão voltando. A família de Monalisa vamos movimentar essa região, essa cidade como nunca. É um desafio para nós, mas estamos muito contentos de estar aqui dentro. Participando demais desse empreendimento e não é só um investimento financeiro. Eu acho que é muito mais um investimento emocional e vontade de fazer. Vontade de que Pós-Poassu e Ciudad Beleste sejam cada vez mais irmãs e se unam em prol do turismo e do turismo da gastronomia principalmente. Obrigada a todos. Então eu me senti importante de vir aqui quando minha mãe e minha avó me traziam. Então eu fico muito feliz de fazer parte agora dessa sociedade. Música Verdade, a gente já tem uma parceria de longa data aí com eles e a gente veio a ser consagrado aí com mais essa oportunidade, né? É um desafio, é uma época de empreender complicada, mas a gente está bem otimista e acredita. A Monalisa sempre foi uma loja referência para muita coisa, né? Para muitos produtos e principalmente o restaurante dele sempre foi um restaurante bem tocado, um restaurante de boa comida. E a gente quer continuar esse trabalho e agradar aí a todos os turistas, pessoal da cidade, pessoal do Brasil, né? De Foz do Iguaçu, que costumava frequentar e costuma frequentar, agora ficou um tempo fechado. Mas estamos com as portas abertas e esperando a todos para que venham provar as nossas delícias, né? Nossas comidas e um bom ambiente, uma boa bebida a gente vai ter aqui. Música Os bons empresários têm que se unir, hoje mais que nunca, todos vão se unir para fazer novos projetos. O mundo não parou, nós não podemos parar. Portanto, o momento é agora, de investir, investir e investir. Trinacional, uma região maravilhosa, não pode parar. Já, já a gente espera que a Argentina abra e aí vamos integrar novamente. E os turistas que chegam na região vão poder tomar café no Brasil, almoçar no Paraguai e jantar na Argentina. Isso aqui, poucos lugares no mundo, você pode fazer um dia, em três países, almoço, café e jantar. Não existe, isso que temos que valorizar. A vontade de fazer e entregar para a comunidade e para a nossa sociedade, principalmente de quem depende do turismo, mais opções elegantes, opções interessantes para um turismo que busca hoje a experiência. E é isso que o Grupo Capitão, juntamente com a loja Monalisa, está trazendo aqui para o sexto piso Monalisa, através do nosso restaurante novo, Bistron. Também nesse mesmo piso, Sushi Hokai, também já é um êxito aqui no Monalisa, há dez anos já. Música Está mais perto agora dessa família que a gente considera tanto, uma família justa, uma família honesta, íntegra. E agora nós vamos misturar nosso know-how com a gastronomia italiana, com o know-how deles da gastronomia francesa e já é sucesso. Está sendo muito bom as suas relações públicas do Grupo Capitão e tem dado bastante resultado, as pessoas têm gostado de aparecer nas mídias e é minha paixão organizar eventos. Música Estando aqui em Fia del Este, é um gosto de ver, de vir aqui a Monalisa, como sempre, com a Monalisa e ver esta nova realização do Bistron Paraguai, agora se caracteriza por ter uma muito boa cozinha. Não somente na cidade de Asunção, mas também no interior. Isso é um orgulho. E tanto assim que a Asociação do Restaurante do Paraguai, Arpi, ha posto seus olhos no interior. Nós somos socios de Arpi, assim que estamos permanentemente. E sabemos valorar estes empreendimentos. Um bistrô, sem lugar a dúvida, vai ser um éxito. Música Música Como consultora do Grupo Capitão, tenho a honra de ter sido convidado a dar uma assessoria na confecção da carta de vinhos aqui do restaurante, do Bistron. E temos a vantagem de termos à disposição a melhor coleção de vinhos do Paraguai. Por que não da América do Sul? Por que não do Sul do Brasil, do Paraguai? Com certeza é uma das melhores coleções e temos à disposição aqui rótulos realmente incríveis. E é com certeza um privilégio para mim ter feito parte deste projeto e desta carta de vinhos. E com certeza para o Bistron também ter essa disponibilidade, esses maravilhosos rótulos que estão a alguns andares abaixo de nós. Música 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 Música